CHOM 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 Vai rolar a resenha, brota, brota, não é nada tem 시간이, ser 1% sente, é 99 safata Pode chamar no zap as suas coleguinha Tu se acaba que no baile é o som dessa putaria Que ela tenta, 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 tenta com força Ela bate, 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 bate com força Desce, desce pros cria, sobe, sobe pros cria Tu se acaba no baile, eu sou nessa putaria Desce, desce pros cria, sobe, sobe pros cria Tu se acaba no baile, eu sou nessa putaria Vai rolar a resenha, brota, brota, danada Tem que ser um por cento, sangue é noventa e nove safada Pode chamar no zap as suas coleguinhas Tu se acaba aqui no baile, eu sou nessa putaria Que ela tenta, 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 tenta com força Ela bate, 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 bate com força Ela bate, 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 bate com força Desce, desce pros cria, sobe, sobe pros cria Tu se acaba no baile, eu sou nessa putaria Desce, desce pros cria, sobe, sobe pros cria Tu se acaba no baile, eu sou nessa putaria Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado CriaVES Que ela tenta, 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 tenta J done fucking That was the story Obrigado.